São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo da sorte Sua felicidade é aqui É nóis Bom dia! Bom dia, ô니다podrona! Chega mais que tá começando seu domingão de mudança de vida. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Thiago Pinh tipping Bom dia, Marcelo Batista, meu camarada. Bom dia, Larissa Della Mônica. Bom dia, Natália Portugal. Pois é, meus amigos, 26 de setembro de 2021, está começando aqui o São Paulo da Sorte, nesse domingão de mudança de vida, olha só, cruze os dedos porque hoje, hein, pode ser o seu dia, tá bom? Estamos ao vivasso aqui na RedeTV e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, entra lá, rapaz, aliás, você sabe que já estamos em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, em todas, meu amigo, sempre com bastidores, dancinhas, entrevistas e muito mais. Olha, sigam o nosso arroba, marque a gente lá, beleza? Para ficar por dentro de tudo isso, tá? Olha, e a gente pede licença para entrar na sua casa para levar muita descontração e mudança de vida. E já quer começar com mudança de vida das boas, então, olha só. O São Paulo da Sorte é sinônimo de realização de sonhos. Vem conhecer os Felizardos do último domingo. O primeiro prêmio, 5 mil reais, saiu para Floriano Divino Tavares. O segundo prêmio, 10 mil reais, saiu dividido para Reni Alves dos Santos e Valéria Bernardino Mota. Cada um levou 5 mil reais para casa. Já o terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy, no valor de 42 mil reais, foi para Vanderlan Barbosa dos Santos. E o incrível quarto prêmio, um Toyota Corolla Cross XR, no valor líquido de 134 mil reais, foi sozinho para Tadril Castellanos Fonseca. Além de 30 ganhadores no Giro da Sorte. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Olha só, vocês não sabem o quanto é bom dividir essas manhãs de domingo com vocês aí de casa e acompanhar de pertinho tanta mudança de vida. Chama o cardiologista aí, senão o coração hoje não aguenta, porque é dia de muita felicidade. Está tudo pronto para começar, mas antes eu quero apresentar os auditores que vão acompanhar de pertinho o nosso sorteio. O auditor da Aplicap, o senhor Elcio Carlos Anunciato. Bom dia! Bom dia! E também a senhora Naira Oliveira de Bourbon, que é auditora da Moreira Associados Auditores Independentes. Bom dia, tudo certo? Podemos começar o sorteio? Bom dia! Sorteio autorizado. Opa, se ela falou, tá falado o sorteio autorizado, mas antes eu vou apresentar também os nossos profissionais de TI. São eles que vão digitar cada bolinha que vão sair do nosso Globo e aparecer aí na sua telinha. Até rimou. Tá tudo pronto, ó. Bolinhas numeradas de 1 a 60 em nosso expositor. Elas vão para o nosso Globo. E o Tiago Pinhatti anuncia para você de casa agora qual é o nosso primeiro prêmio. Marcelo Batista, olha só. 10 mil reais. Vai lá na tela agora, ó. 10 mil reais. Tchim, tchim! Valor líquido para você que comprou o seu título. Boa sorte, meu amigo e minha amiga. Assistente, tudo certo? Bolas no Globo! Gente, aqui no São Paulo da Sorte você tem até as 23h59 do sábado para garantir a sua chance de mudança de vida. Só com a gente você tem até o último minuto para comprar o seu título, tá bom? Tem um revendedor preferido? São milhares de pontos de revenda espalhados por toda, por toda a cidade, tá bom? Olha, e você também pode comprar sem sair de casa, é, ó. Você pode comprar através do site, aplicativo, Facebook, WhatsApp e também pelo QR Code que você está vendo aí na sua TV. Aí, ó. Aí na sua TV, tá vendo, ó? E pelo site, aplicativo ou apontando a sua câmera para o nosso quadratinho da sorte, você pode pagar pelo Pix. Praticidade e segurança é com o São Paulo da Sorte. Olha, um abraço aqui para o Guilherme Monteiro, tá sempre com a gente aí. Mariana Nourdes, me ajuda! Vilma Fernandes, Ruth Aparecida, Estefânia Carneiro, Luiz Felipe. Marcelo, é com você, meu amigo? Vamos lá! Você tomar um xarope aí, hein, Tiago? Olha só, começou o número 27, número 27, número 27, é o primeiro prêmio de hoje do São Paulo da Sorte. Natália Portugal mostra para você agora o número 9. Quem tem marca, quem tem marca o número 9. Começou a felicidade aqui na RedeTV. Número 33, número 33, número 33. Vai marcando aí, ó. 27, 9, 33 e agora o 25. Quem tem rabisca aí o 25. Pode mandar mais uma, Natália. Manda mais uma, é o 40. Quem tem marca, 40, 40, 40. Ó, vou repetir. 9, 33, 25 e 40. E agora o 36. Saiu 36, saiu 36. Já subiu mais uma do nosso globo. É o número 2. Número 2, número 2, número 2. Pode vir mais uma. Vem mais uma que a sorte tem pressa. É o 34, 34, 34. Vem mais uma, vem mais uma. É domingão de mudança de vida. Número 15. Número 15, número 15. Comprando o título do São Paulo da Sorte, você ajuda o Tchamfão Brasil. Ó, o próximo chegando aí é o 51. 51, 51. Quem tem marca, 51. Olha aí, 44 na sua telinha. O número 44, 44. É o primeiro prêmio de hoje do São Paulo da Sorte. Só o primeiro, 38, 38, 38. Vou marcar mais um aí, ó. Número 13, número 13, número 13. Vou repetir pra não perder nenhuma, hein. 51, 44, 38, 13 foram as últimas. E agora tá lá, ó. Número 50, número 50, número 50. Pode passar pra Larissa, número 50. Ela já colocou no expositor porque vem mais uma bolinha aí. A número 57. 57, 57. Quem tem marca, 57. É o primeiro prêmio só, hein. Primeiro prêmio. Número 1, número 1, número 1. Não comprou seu título? Olha o quadradinho da sorte aí, ó. Você pode pagar pelo Pix aí. Aponta a câmera do seu celular. 49, 49, 49, 49. Vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma. Número 4, número 4, número 4. Vamos fazer aquele pensamento positivo aí em casa que agora você vai marcar umas 3 na sequência, hein. 47, 47, 47 foi a primeira. Vamos marcar mais uma? Vamos rabiscar mais uma nesse título bonitão aí, ó. Número 55, número 55, número 55. Número 52, número 52, número 52. Tá tomando café aí em casa, vai marcando junto, ó. Número 20, número 20, número 20. Fala pra alguém e gritando os números aí, junto comigo. Número 19, número 19, número 19. Se perdeu alguma, cola ali com a, ó, com a Larissa. Isso aí, Larissa, número 29. Número 29, número 29. Ó, 52, 20, 19, 29. Agora a bolinha de número 3. Tá aí na sua tela a bolinha de número 3. Número 3, vem mais uma. Vem mais uma que a sorte tem pressa. 31, 31, 31. Tiago parou a tosse, parou a tosse, Tiago. Tá parada. Ó, 41, fica de olho aí, hein. 41, 41. Vem mais uma agora, vem mais uma. 56, 56, 56. A sorte tem pressa. Vamos agora, rapidinho, rapidinho. 60, 60, 60. Vem mais uma, na pegada da aventura. Vem mais uma. 45, 45, 45, 41, 56, 60, 45. E agora, 42. 42, 42. Vem mais uma que a sorte tem pressa. Subiu mais uma. Número 24, número 24, número 24. Olha aí, quem é que sobe? Número 17, número 17, número 17. Manda mais uma. Marcelo Batista. Opa. Suco de maracujá, meu amigo. Ai, 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 ai. Ó, 22. 22, 22, 22. Com suspense agora, Natália. Pelo amor de Deus. Não fez suspense. Número 37, número 37, número 37. Ela quer que o prêmio saia logo. Vai agora, com suspense. 18, 18, 18. Ela não quer que o pessoal aí em casa morra do coração. Atenção, mais uma, mais uma, mais uma. Opa, vai, 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 vai. Número 11, número 11. Aê, aê. Olha aí, olha aí. 37 dezenas chamadas. A última dezena, número 11. Um título contemplado é o 0779305. Nossa Regional do Coruvi. Vila Medeiros, parabéns. Hoje é dia do Queta da Oliveira. Eita, é, de hoje mudança de vida, alegria e muita animação. Olha só, a gente vai fazer uma entrega muito especial. Onde estamos, Larissa Della Mônica? Na Vila Maria Baixa. E vamos falar com quem? Com o seu Floriano, que ganhou 5 mil reais no primeiro prêmio. E já ganhou duas vezes, gente. Ele é muito pé quente. Bora, Paulinho, bora, Larissa, vem, vem, vem. O seu Floriano Divino Tavares foi ganhador do primeiro prêmio. Está levando 5 mil reais. Seu Floriano, conta para a gente. Como é que é essa emoção de ganhar no São Paulo da Sorte? Então, é pela segunda vez que eu já comprei duas vezes o título, né? Aqui no bairro da Vila Maria. E deu sorte agora dessa vez que o prêmio foi maior. Foi uma surpresa, mas eu estava confiante. Então, deu certo. E eu quero saber, seu Floriano, o que você vai fazer com esse valor? Bom, eu vou investir no meu trabalho, que eu trabalho autônomo, né? Então, eu vou investir no meu capital para atender melhor os clientes que a gente tem, né? Que o cliente tem que cultivar, né? Então, as pessoas falam, mas eu nunca ganhei. Não ganhou porque você não comprou. São Paulo da Sorte é a oportunidade. Poxa, é tão baratinho. É isso aí. Então, eu comprei e vou continuar comprando. Você compra também, que você vai ter sorte no dia. E aqui, ó, da Banca Pelegrino. Vou falar agora com o Luciano Pelegrino. Espero agora vender mais e mais pessoas saírem sorteadas aqui, né? Aqui na Praça Santo Eduardo, Vila Maria, número 33. Olha aí, lembrando que você tem até sábado, às 23h59, para comprar seu título, mas não deixe para a última hora. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Ei, você! É você mesmo! Venha fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte e gritar a frase... É isso aí, São Paulo da Sorte! Nesse domingo, tem uma Super Hilux, mais uma moto BMW 310, só no quarto prêmio. Do primeiro ao terceiro, tem 10 mil reais e mais 30 giros da Sorte. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Vem mudar de vida com o São Paulo da Sorte. São muitos prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Ei, que maravilha, hein? É felicidade que contagia. E eu tô achando, sabe o quê? Eu tô achando que semana que vem é você, ó. Você que tá me assistindo aí, que vai aparecer aqui na sua telinha. Não comprou seu título ainda do São Paulo da Sorte? Custa apenas 5 reais. Pra você ter uma ideia do que você pode ganhar daqui a pouco, no quarto prêmio, só no quarto prêmio hoje, são 150 mil reais. E você pode comprar seu título no seu revendedor pé-quente. Tá espalhado por toda a cidade, onde você vira o trevinho lá, ó. Pode parar, que é seu dia de sorte, pode tá ali bem pertinho de você, tá bom? Ou, se você preferir, pode comprar através dos nossos canais online e comprando pelo site ou aplicativo. Você agora pode pagar com o Pix. É muita facilidade pra você adquirir o seu São Paulo da Sorte. Daqui a pouco tem mais 10 mil reais no segundo prêmio. Tem 10 mil reais no terceiro prêmio. Tem giro da sorte. É dinheiro que não acaba mais. Tem um prêmio aí que tá vindo aí pela frente. São mais de 160 mil reais. Daqui uma, duas semaninhas. Tô dando spoiler, não sei nem se eu posso. Não sei nem se eu posso. Tem ganhador? Tem ganhador? Opa, tem ganhador? Tem ganhador? Mas antes eu quero saber. Será que... Ó, eu vou mostrar agora quem é o sortudo ou a sortuda desse primeiro prêmio. Olha aí, olha aí, ó. Maria Isabel de Souza. Ponto de venda. Ela comprou na Banca do Carioca. O bairro é Vila Nive. Ô, Maria, você acaba de ganhar 10 mil reais. Ô, que maravilha. E como eu tava falando agora há pouco, você pode pagar agora com o Pix também, quando você compra pelo nosso site ou aplicativo. Quer ver? Dá uma olhadinha aí, ó. Você, cliente do São Paulo da Sorte, já adquiriu o seu título através do Pix? Não? Não tem problema. Fica aí que eu vou te ensinar agora. Lembrando que essa modalidade está disponível no site e aplicativo. E é muito simples, prático e rápido. Vamos lá. Basta entrar com o seu login e senha. Agora, escolha o seu título favorito. Vamos escolher esse aqui. Nesta tela, basta escolher a opção Pix. Bem aqui. Clique neste botão para gerar o código. Agora, você tem a opção de escanear esse QR Code com o app do seu banco ou copiar este código e colar no app do seu banco. Lembre-se, no aplicativo do seu banco, você deve escolher a opção de pagamento por Pix. Daí, é só confirmar e aguardar o dia do sorteio. Viu como é simples? É mais uma forma de comprar o seu São Paulo da Sorte com toda a comodidade e segurança que você sempre vê por aqui. Viu aí que fácil? Aprendeu direitinho? Pois é, meu amigo. Acompre com Pix, tá bom? Agora, recado importante para você, tá? O São Paulo da Sorte é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável emitido pela Aplicap Capitalização S.A. Ao adquirir o São Paulo da Sorte, você pode destinar voluntariamente o valor do resgate ao Child Fund Brasil para crianças e contribuir assim aos seus projetos de desenvolvimento social. E você não doa parte do seu prêmio, tá beleza? Caso sorteado, o prêmio é inteirinho seu, na íntegra, sem desconto nenhum, tá bom? A sua doação é através de parte do que você paga pelo seu título, meu amigo e minha amiga. É, rapaz. E veja um pouco mais do trabalho que você ajuda a realizar. Olha só. Quando você adquire o seu São Paulo da Sorte, você contribui com a CMV Social, uma associação sem fins lucrativos de caráter beneficente e promoção humana a crianças e adolescentes. Um projeto parceiro do Child Fund Brasil. A gente realiza diversas oficinas. Então, desde oficinas culturais, artísticas e esportivas. A nossa ideia, na realidade, ela não é construir um artista, mas é que ele descubra, de fato, que ele tem a capacidade para ser algo muito além daquilo que ele acredita nesse momento ser. E quando a gente deposita o nosso olhar e a gente vê que existem pessoas como o Child Fund, como o São Paulo da Sorte, que acreditam nesse sonho junto com a gente, a gente vê que a gente pode fazer muito mais. E se você está aqui é porque você acredita, porque você quer fazer a diferença junto conosco. Então, nosso muito obrigada. Que coisa linda, né? Olha só, toda vez que você compra o São Paulo da Sorte, você ajuda ao Child Fund Brasil. E nós do São Paulo da Sorte agradecemos muito você por essa participação, beleza? Olha, está abrindo aqui, mas antes de eu falar do expositor, eu estou aqui com o papel aqui do Faustão aqui, ó, para mandar um abraço para o Cosmo, é, o Cosmo de São Miguel Paulista, Jardim Helena, mandou um recado super bacana para a gente. Cosmo, um abraço para você. E também para o Marcílio Galdino, gente boa, está com a gente todo domingão aí, ó. Agora sim, rapaz, olha só, já estou aqui em frente ao expositor, com as bolas numeradas de 1 a 60, elas vão voltar para o Globo, porque vai começar o segundo prêmio do programa de hoje. Marcelo Batista, meu amigo! Oi! Que premiação é essa? Opa, olha aí, vai pintar na telinha o segundo prêmio de hoje do São Paulo da Sorte. 10 mil reais, boa sorte! Bolas, 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 bolas ao Globo. Ó, você aí de casa, eu pergunto, o que você faria se ganhasse uma Super Hilux e uma moto BMW no São Paulo da Sorte, hein? Semana que vem tem tudo isso só no quarto prêmio. Tem também 10 mil do primeiro ao terceiro prêmio, além de mais 30 giros da sorte. E você concorre a tudo isso com apenas 5 reais. É, cincão! São mais de 200 mil reais em prêmios. Já sabe onde comprar? Passou por aí, viu? Nosso trevinho! Ah, é ponto de revenda credenciado do São Paulo da Sorte, hein? Tá cheio de revendedor, pé quente espalhado pela cidade. E você pode comprar também o seu título até as 23h59 do nosso sabadão. E pelo site aplicativo ou esse QR Code que tá aparecendo aí na tela, você pode pagar com o Pix. Alô, André Souza do YouTube, tá ligadinho? O Pablão aqui, ó. O Pablô, aquele abraço. Alexandre Freitas, vai você, Tiago. Marcelo Batista, começamos aqui, ó. 29, 29. Larincha de Léo, Mônica. Aí, Natalha e Portugal começaram lá, ó. 29 e agora 17, hein? 17, 17. Na balada de Jason Alisson. É, saiu a 44. Saiu a 44, é isso aí, ó. Saiu a 44 pra você. Marca tudo, hein? Saiu a 33 agora. A 33, vou repetir pra você as que saíram, ó. 29, 17, 44, 33. E agora 60. 60. 60, saiu a 60. Na balada DJ. Número 7. Número 7, saiu a 7. Vamos que vamos, saiu a 7. E agora, Larissa, qual será a próxima? 14, 14. Saiu a 14 pra você marcar no seu título, todo rabiscado. 38, saiu a 38. Marca a 38. Já acordou a sogra? Dá sorte acordar a sogra, hein? Olha, saiu a 52, hein? Saiu a 52. Faz coraçãozinho lá, 52. Faz coraçãozinho, saiu a 30 também pra você. Saiu a 30, pra você acorda a sogra, meu amigo. Deixa com aquele pijamão de cetim mesmo, dançando aí na sua sala. Bola número 6. Bola número 6. Olha, a Larissa, ela tá rindo porque ela acorda a sogra dela. Ela acorda a sogra dela, Domingão. Eu tenho certeza. Bola número 37. Bola número 37. Repetindo. Bola número 37. E a sorte tem pressa, Larissa. Bola número 54. Bola número 54. Olha só, vamos lá. Ritmo alucinante em busca da liberdade. Bola número 51, hein? Bola número 51. Marca 51, meu amigo. Marca 51, minha amiga. Saiu também a 16. Saiu a 16. Marcou a 16? Tá dando sorte aí? É, rapaz. Ó, 53, hein? 53. Eu tô sentindo que hoje é o seu dia. Mentaliza, meu amigo. Mentaliza. Opa, 43. Saiu a 43. Marca a 43. A sogra acordou, hein? Chegou na sala, a sogra, hein? Ih, agora a sorte muda. Bola número 59. Bola número 59. Repetindo. Bola número 59. Marca também a 58. Saiu a 58. Vai marcando. Dançando, se divertindo. É, olha. 46. 46. Saiu a 46. Você tá aí na balada? Na balada do São Paulo da Sorte. 57. Saiu a 57. Saiu a 57. Vai marcando. Vou repetir, ó. 59. 58. 46. 57. E agora 25. Saiu a 25. Saiu a 25. Marca a 25, meu amigo. Marca a 25, minha amiga. Saiu também a 15, hein? Saiu a 15. Marcou a 15. Eita, eu tô sentindo que você tá com sorte, meu amigo. Ó, marca a 8, hein? Saiu a 8. Bola número 8. Saiu a 8 pra você marcar no seu título. Marca também a 24. 24. Marcou a 24 com aquela caneta fluorescente que dá pra ver até da lua. Olha, marcou a... Ó, saiu a 11, hein? Saiu a 11, hein? Saiu a 11. É, meu amigo, você tá com sorte. Tá marcando tudo. 32. Saiu a 32. Olha, vou repetir aqui, hein? 8, 24, 11, 32 e agora a 28, hein? Saiu a 28. Saiu a 28. Tá marcando tudo, né? Tá marcando tudo. Saiu a 40 agora, hein? Saiu a 40. Saiu a 40. Marcou a 40 também? Marcou? Marca também a 23, meu amigo. Vai aí, ó. Na agilidade. Marcou a 23? Tô sentindo que hoje é seu dia. Tá marcando tudo. Eu tô sentindo, rapaz. Bola número 31. Bola número 31. Marca a 31. Maria de Lourdes, me ajuda, Maria de Lourdes. Bola número 13. Bola número 13. Repetindo. Bola... Opa! Ô, Tiago! Opa! Tá chegando. Ai, meu Deus. Tá chegando. Tá lagada no suco de maracujá geladinho. 26. 26. Acredita, meu amigo. Agora pega a sogra e a joelha com ela. Bola número 21. Bola número 21. A joelha com ela. Não rasga, não rasga o pijama de cetim. A 21 saiu. Agora qual é a próxima? 27. 27. Larissa, Natália, pelo amor de Deus, o coração do apresentador já tá... Já tá pulando aqui. 19. 19. E agora qual será a próxima? Ai, meu Deus. Suspense, Larissa. Suspense. Roda. Roda, roda. Roda. 45. 45. 45. 45. E agora qual será a próxima? Ai, meu Deus. Suco de maracujá gelado. 36. 36. 36. Ai, meu Deus. Ainda não foi. Não foi. Qual será a próxima? Larissa, não mata a gente. 55. 50. Olha só, resumo da balada, hein? 39 dezenas foram sorteadas. A última dezena sorteada foi de número 55. E os títulos contemplados foram... O primeiro aqui, ó. 0184302, do regional Emilino Matarazzo, Cangaíba. O segundo, 0515136, do regional Grajaú Sul, Parelheiros. E o terceiro, 0988815. Comprou pelo aplicativo internet. Parabéns! Ai, meu povo. Cheguei pra mais uma entrega maravilhosa, mas eu não vou sozinha, não. Chega mais, Larissa, Della Mônica. Paulinho, você não escapa, não. Vem também. Aê, agora sim, time completo. Estamos na Santa Cecília Regional República Bom Retiro, pra fazer essa entrega maravilhosa para o seu Tadril Castanjanos Fonseca. Seu Tadril, 134 mil reais. Como é que ficou o coração do senhor nesse momento? Que soube que levou esse prêmio maravilhoso. E de pensar que sempre comprei nessa banca. Essa banca aqui nos dá muita, muita sorte. Então, eu convido pra todas as pessoas que venham comprar aqui. Que isso aí é realidade, é verdade. Podem comprar e confiem em São Paulo e dá sorte. Tava lá marcando com emoção? Tava marcando. Foi uma emoção muito grande. Tava com a esposa, né? Ah, claro. Ah, como é que ela chama? Maricelda. Dona Maricelda deu sorte pro senhor também. Ah, deu. E o que vocês vão fazer com esse prêmio, seu Tadril? Ah, principalmente que ela tá doente, né? Então, a gente tem que comprar muito medicamento e tudo isso aí. Mas se sobrar um dinheirinho, a gente vai viajar. Vai continuar comprando, Cristian? Sempre, sempre, sempre. Por isso que tô recomendando a todo mundo comprar aqui na banca do meu amigo, tá? Aqui é pé quente. E o senhor José Carlos agora tem a fome de revendedor pé quente. Como é que foi essa emoção de participar desse momento? Fiquei muito feliz em ter ganhado esse prêmio e espero que ele faça bom proveito. Faça endereço pra todo mundo e convida pra vir comprar aqui. É só vir aqui na Rua das Palmeiras, 382 Santa Cecília. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Ei, você! É você mesmo! Venha fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte e gritar a frase... É muito sorte! Nesse domingo tem uma Super Hilux, mais uma moto BMW 310 só no quarto prêmio. No primeiro ao terceiro tem 10 mil reais e mais 30 giros da Sorte. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Vem mudar de vida com o São Paulo da Sorte. São muitos prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Ei, ei você! É, rapaz, você mesmo! Pois é, rapaz, já sabe o que vai fazer com o prêmio? É, rapaz, marque a gente então aí, ó. O que você vai fazer com essa super premiação aí, meu amigo? É, marca a gente, tá bom? Bom, e agora eu quero saber quem foram, né, aliás, os sortudos ou sortudas que ganharam o segundo prêmio do São Paulo da Sorte hoje. Coloca aí o compão aqui, o pessoal, desculpa! Pão na tela! Epa, olha só! O primeiro aqui foi Vitória Regina Silva de Melo, comprou lá no RMV Construção Bacana. Segundo, Ricardo Alexandre de Oliveira, comprou no PDV Jocélia Bar. E o terceiro é o Gilmário Antônio da Silva, ele comprou o título dele pela Internet, pelo aplicativo. Boa, show de bola, parabéns aos ganhadores! Bacana! Olha só, a gente sempre fala pra você colocar o seu CPF quando comprar o São Paulo da Sorte. Sabe por quê? Porque fica muito mais fácil de encontrar você, meu amigo. Já imaginou um exemplo? Olha, ganhou no São Paulo da Sorte, não colocou o seu CPF lá e perdeu o título. Puts, grila! Qualquer um pode pegar o seu título lá e lá pegar o seu prêmio, rapaz, porque você não colocou o seu CPF. Quando você coloca o seu CPF, seu título fica pessoal e intransferível e fica muito mais fácil de te encontrar. Tá bom? Bom, agora, meu amigo, ó... Isso é uma moto. É uma mota, rapaz! É, é o barulho da moto, uma das premiações do próximo domingo do São Paulo da Sorte. Quer ver, ó? Coloca na tela aqui, gente, a direção coloca na tela aí. Olha só o título, que lindo, rapaz. Eita, coisa boa! Fica mais linda essa tela 8K aqui, ó, que legal. Ó, no primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 10 mil reais. Aê, tá sincronizado. E no quarto prêmio, olha, tem uma super Hilux, mais uma moto BMW e mais 30 giros da sorte no valor de 500 reais cada. Tudo isso por apenas 5 reais. São mais de 200 mil reais em prêmios pra você, meu amigo. Ah, para! E cadê? Cadê? Cadê aqui, rapaz? Ó, o QR Code. Cadê o QR Code? Eu quero fazer a dancinha do QR Code aqui, ó. Ah, e tá aparecendo, ó. E tá grandão, né, agora? É, a dança do QR Code, menino! Tava com saudade, não tava? Tava, ó, a malemolência aqui, ó. Ih, e agora com o Pix. É, aponta seu celular aqui pra câmera, aqui, ó, pro QR Code. Eu duvido o Marcelo fazer. Eu duvido, gente, duvido. Fala que sabe, mas não sabe não, ó. Ih, aponta aqui, ó. Seu celular pro QR Code. É, tem que fazer a sobrancelha também, ó. É, e compre pelo Pix, meu amigo. Marcelo, você sabe dançar assim? Eu duvido, meu amigo, duvido. Ai, 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 Tiago. Eu vou dizer, viu? Eu vou dizer. Sapucaí, me aguarde em 2022. Me aguarde. Ó, tá tudo pronto? Tá chegando o terceiro prêmio. Atenção, eu vou devagarzinho pra dar tempo de abrir a câmera. Isso, atenção, tô me posicionando. Agora sim. Olha aí, vem o terceiro prêmio. As bolinhas já estão numeradas aqui em nosso expositor. De 1 a 60. Eita, elas vão entrar no nosso lindo globo. Porque eu quero que você, Tiago Pinhatti, que faz tão bem a dancinha do QR Code, anuncie pra gente agora, pro pessoal de casa, qual é o terceiro prêmio de hoje? Na malevolência, meu amigo. Olha só, tá na tela o terceiro prêmio do programa de hoje. 10 mil reais, valor líquido. Boa sorte pra você que comprou o seu título do São Paulo da Sorte. Assistente, tudo certo. Então, bolas no globo. Olha, Joa, olha só, gente. Recado importante aqui pra você, tá? O São Paulo da Sorte é o único título de São Paulo que é 100% vendido e autenticado eletronicamente nos nossos POS. Isso significa a maior segurança pra você, cliente, e a certeza de estar participando do sorteio, tá bom? No ato da compra, seus dados serão registrados no POS e mandados direto para o nosso banco de dados. Ou seja, quando você ganha, seu nome e telefone já aparecem aqui para a nossa equipe de TI da produção, ok? Por isso que é muito fácil localizar os nossos ganhadores. Olha, tem tempo aqui, ó. Mandar um abraço pra galera aqui, ó. Simaura, um abraço pra você. Guilherme, já mandei um abraço pra ele também. Claudinei, Alexandre, Paulo Assis. Vamos aqui, ó, pra cima, ó. Simaura, Paulo Assis. Ah, mas vocês falam, hein, Simaura, Paulo Assis, ó. Cadê? Maciel Albuquerque. Pois é, gente. Opa! Olha só, tem mais aqui ainda. Calma, menina, agora vai salpecar. Claudinei, vai lá, agora é com você, Marcelo. Vamos lá, vamos lá, o terceiro prêmio do São Paulo da Sorte. Número 31. 31, 31. É a primeira bolinha, a bolinha de número 31. Vem a segunda agora. Olha aí, número 15. Número 15, número 15. Quem tem marca o número 15, chama a família, chama aí o filhão pra ajudar. Número 7, número 7, número 7. Chama todo mundo pra rabiscar o título do São Paulo da Sorte. Número 19, número 19, número 19. Cruze os dedos, cruze os dedos. Número 8, número 8, número 8. Daqui a pouco tem 150 mil reais no quarto prêmio. 51, 51, 50. Já pensou acordar no domingo com 150? Quanto? Meu Deus do céu. Número 35, número 35, número 35. Vou repetir, hein. 19, 8, 51 e 35. E agora a bolinha de número 50. Quem tem marca, número 50, número 50. Vamos lá, Natália, Portugal, número 27, número 27, número 27. Vem mais uma, vem mais uma, vem mais uma. Número 60, 60. Anota aí, marca aí o número 60. Vem mais uma. Subiu o 46, o 46, o 46, marque o 46. Ó, mais uma na sua telinha agora, hein. 43, 43, 43. 43, marcou o 43. Ó, 27, 60, 46 e 43. Não vai perder nenhuma, hein. Ó o 56 aí, ó. 56, 56. Vem mais uma. Subiu o número 57, 57 e 57. Na sequência, hein. 46, 43, 56 e 57. E agora o número 20 na sua televisão. Tem o número 20, tem o número 20. Manda mais uma, Natália. Manda mais uma que eu quero ver. É o 38, 38, 38. Olha aí a Larissa mandando boas vibrações pra você que tá em casa. Número 49, número 49, número 49. Coloque um copo d'água em cima da televisão pra dar sorte. Número 22, número 22, número 22. Vamos fazer aquela oração que hoje é o seu dia de sorte. Número 54, número 54, número 54. Número 54, 38, 49, 22 e 54. Agora você marcou essa aí, ó. 33, 33, 33 e 3. Sei que você marcou essa. Vamos marcar mais uma na sequência. É o número 30. Número 30. Número 30. Deixa vir mais uma. Deixa vir mais uma. Já subiu do globo o número 5. Número 5. Número 5. 54, 33, 30 e 5. Número 18. Número 18, número 18. Olha lá, sorte, tem pressa. Vem mais um, vem mais um, vem mais um. É o 44. 44, 44. E agora, qual que vai aparecer na mão da Natália? Qual será? Atenção. Número 58. 58, 58. Marcou 58. 5, 18, 44, 58. Agora o número 11. Número 11, número 11. Vem mais uma. Abriu, fechou ali. Opa! Número 59. 59, 59. Compre seu título do São Paulo da Sorte. A Sorte tem pressa. Número 29. Número 29, número 29. Comprando o São Paulo da Sorte. Você ainda pode ajudar o Child Found Brasil. Número 25. Número 25, número 25. Tá esperto aí, hein, Tiago? Eu tô aqui, rapaz. Tá esperto aí, né? Número 21, número 21, número 21. A Sorte tem pressa. 59, 29, 25, 21. E agora o 52. 52, 52. Olha o QR Code aí. O quadradinho da Sorte. Aponta a câmera do seu celular e garanta pra semana que vem. 47, 47, 47. Vem mais um. Vem mais um. Vem mais um. 24, 24, 24. Marcelo Batista. Opa! Opa! Suco de maraco já na veia, meu amigo. Opa! 55, 55, 55. Presta atenção que eu vou repetir, hein? 52, 47, 24, 55. E agora o 39. 39, 39. Subiu mais uma. Será que vem agora? Será que vem agora? 14, 14, 14. É o terceiro prêmio de hoje do São Paulo da Sorte. Vem mais uma. Será que é agora? Número 40, número 40, número 40. 55, 39, 14, 40. Se perdeu alguma cola no expositor, ó. 48, 48, 48. Não foi dessa vez. Agora, vai, vai com suspense agora. 34, 34, 34. Aê! Olha aí, ó. 39 dezenas chamadas. A última dezena foi a 34. Quatro títulos contemplados. O primeiro, 0-285-797, Regional Jardim Helena, São Miguel. O segundo é o 0-326-451, Regional Iguatemi, José Bonifácio. O terceiro é o 0-416-030, Regional Campo Limpo. E o quarto título contemplado é o 0-452-290, Regional Jardim São Luís. Parabéns! Olha só esse horizonte, minha gente. Estamos aqui no Jardim Horizonte Azul. Vamos entregar o... Terceiro prêmio! É isso aí, o sortudo felizado, o Vanderlan Barbosa dos Santos. Ele que está levando o terceiro prêmio do último São Paulo da Sorte, um Fiat Mobi Easy, no valor de... 42 mil reais, gente! Ele já tem destino certo para esse prêmio. Bora lá conversar com ele. E, ó, tem vale-presente também do revendedor Pé-Quente. Bora lá no ponto de venda. Vem! Vanderlan, como é que está o coração? Como é que foi a emoção de ganhar esse prêmio do São Paulo da Sorte? Me conta! Muito boa, foi muito boa. Eu vim aqui no Maurício aqui, todo sábado eu venho aqui. E graças a Deus o bicho é pé-quente. A ficha não caiu direito ainda, mas... A ficha não caiu direito ainda, mas pode cair. Estamos aqui, gente, tudo certo. E eu sei que você já tem planos para esse prêmio. Tem, tem. Fazer a minha casinha lá. Para sair do aluguel definitivamente. Para sair do aluguel, se Deus quiser. É praticamente uma reforma, né? Ela já estava pronta. Mas depois que eu fazer, eu vou chamar vocês lá. Vocês vão lá para falar que o negócio é verdade. E aí, é vida nova e é só alegria, minha gente. E eu quero saber, Maurício, se você já deu algum prêmio desse na sua vida. Nunca, esse é o primeiro. Agora você tem a fama de revendedor Pé-Quente, né? Então aproveita e convida todo mundo para vir comprar São Paulo da Sorte aqui. Então, pessoal do Horizonte Azul, para aqueles que duvidam, que falam que é mentira, que não sai o prêmio, está aqui meu colega Vanderlan. Agora eu venho aqui no meu bar, no meu ponto, na Gatinho de Esparta, número 125. Na mão das nossas promotoras aqui, o seu vale-presente, faça bom uso. Obrigada por confiar e acreditar no São Paulo da Sorte. Eu ganhei no São Paulo da Sorte. Aê, muito bem. E para quem nunca comprou São Paulo da Sorte, o que você diria? Gente, compra, acredite e confia em Deus que tudo dá certo. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Ei, você! É você mesmo! Venha fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte e gritar a frase Eu ganhei no São Paulo da Sorte! Nesse domingo tem uma Super Hilux, mais uma moto BMW 310 só no quarto prêmio. Do primeiro ao terceiro tem 10 mil reais e mais 30 giros da Sorte. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Vem mudar de vida com o São Paulo da Sorte. São muitos prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Opa, você viu o que o locutor falou aí, né? Vem mudar de vida com o São Paulo da Sorte. E agora eu quero saber já, sem demorar muito, quem foram os sortudos ou as sortudas que levaram esse terceiro prêmio cupons na tela. Olha aí, o Samuel Santos de Oliveira comprou no Carlinhos Bar no Parque Paulistano. Levou 2.500 reais. Tem mais um aí, ó. O Francisco Paiva Ramos comprou no Vitor Lanhouse Jardim Nova Vitória 1. Também levou 2.500 reais. O Robevaldo Pereira Lima comprou na Pizzaria Douro. O bairro é Vila Franca ou França. Talvez 2.500 reais pra você. E o Cláudio Leocádio Rodrigues comprou na Mercearia Eloy no Jardim Santa Josefina. Parabéns! Você acabou de ganhar também 2.500 reais, meu filho! Ó, e faça você também parte desta corrente do bem, tá legal? Porque comprando o São Paulo da Sorte, você pode destinar parte do valor do título ao Child Found Brasil. Ô, Thiago Pinhatti, cadê você, hein, Thiago? Eu tô aqui do seu lado. Tô aqui do seu lado. Abrei a câmera pra falar que eu não tô mentindo. Cadê? Abrei. Olha, direção. Abrei pra mostrar que tô aqui do meu lado aqui, opa. Aí, ó. Aí, olha aí, olha aqui. Oi! Tudo bem? Vai lá, Marcelo Batista! Pois é, olha só. Já aproveitando aqui que abriu a câmera, já estou aqui do lado do expositor com as bolas numeradas de 1 a 60, porque elas vão voltar pro Globo. Tá na hora, tá na hora do quarto prêmio do programa de hoje. Marcelo Batista, fala pra gente. Que premiação é essa, meu amigo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha aí, ó, na sua telinha o quarto prêmio deste domingão. 150 mil reais! Boa sorte! Para de rir, diretora, que você me atrapalha. Ó, quer mudar de vida? Você tem até as 23 horas e 59 minutos do sabadão pra garantir o seu título nos nossos canais online ou com o seu revendedor pé quente, hein? A premiação da semana que vem tá imperdível com muito dinheiro. Quer comprar o seu título agora, assim, sem sair de casa? Olha aí o nosso QR Code aparecendo na sua telinha, aponte a câmera do seu celular pra ele e garanta agora mesmo o seu título do São Paulo da Sorte. E pelo site aplicativo, ou também aí, ó, pelo nosso quadradinho da sorte, você pode comprar com o Pix. Olha só quanta facilidade! Não perca tempo! 150 mil reais! Alô, Claudinei! Alô, Jussi! Opa, o pessoal que tá aqui no YouTube, o Guilhermão também, um abraço pra você, Guilherme. O Guilherme botou um monte de trevinho ali, ó. Ele quer que a sorte venha pra ele, Tiago. Maria de Lourdes, meu Deus, me ajuda! Vamos lá, hein? Ó, Larissa, começou direito, ó, bola número 1. Começamos com a 1, hein, gente? Ó, isso é um sinal de sorte, hein? Chama a sogra de novo. Bola número 11. Eita, 1, 11, outro sinal de sorte. Vamos lá pra próxima. Vamos pra próxima, 23. Bola número 23. Bola número 23. E a próxima, Larissa. Eita, coisa gostosa, gente! Domingão, 15. Bola número 15, vou repetir, ó. 1, 11, 23, 15 e agora 33. Vamos lá na balada. Sobe o som de dia. Eita, coisa boa! 57 agora! 57 agora, marca 57. Marcou 57. Chama a sogra de volta, hein? Bola número 24. Bola número 24. Bola número 24. Meu amigo, meu amigo, você viu a premiação, né? Bola número 6. Bola número 6. Bola número 6. Vai marcando, vai acreditando. Bola número 13. Bola número 13. Bola número 13. E agora, qual será? Bola número 27. Bola número 27. Bola número 27. É isso aí, ó. Prepara o suco de maracujá. Bola número 58. Bola número 58. Pra você marcar no seu título, todo rabiscado aí, rapaz. Bola número 58 agora. Bola número 8. Bola número 8. Acredita, mentaliza, gente. Olha só, bola número 20. Bola número 20. Eu tô sentindo, meu amigo, que hoje você vai mudar de vida. Você vai mudar de vida. Bola número 25. Bola número 25. Repetindo. Bola número 25. Você vai mudar de vida. Acredite. Bola número 32. Bola número 32. Bola número 32. Fala aí da sua casa. Eu vou mudar de vida. Bola número 17. É isso aí. Bola número 17. Bola número 17. Vai marcando. Bola número 10 agora. Bola número 10. Bola número 10. Saiu a 10, hein? Saiu a 10. Tá marcando aí? Bola número 26 agora. Bola número 26. Repetindo. Bola número 26. Acredite. Bola número 35 agora. Bola número 35. Bola número 35. Vou repetir. 17, 10, 26, 35 e agora 18. Marca 18. Marca 18 na balada, DJ. Sobe só. Uh! Aê, bola número 31. Bola número 31. Marcou a 31? Marca 31, rapaz. Marca 12 também agora. Marca 12. Tá acabando a tinta aí. Pega outra caneta. Pega outra caneta. Bola número 3. Bola número 3. Repetindo. Bola número 3. Mas tem que ser aquela fluorescente que já te falei, né? Bola número 19. Bola número 19. Repetindo. Bola número 19. Vou marcando. Saiu a 41 também. Saiu a 41. Larissa tá rápida ali, ó. As bolinhas. É, pá. 41. Agora 16. Saiu a 16. Saiu a 16. Natália também te dando sorte ali, Natália. Olha só. Vamos pra próxima. É isso aí, Natália. 60. 60. Saiu a 60. Olha só. E agora a 34. Bola número 34. Saiu a 34, hein? Saiu a 34. Agora a 52. Bolinha do coraçãozinho. Bola 52. Faz o coraçãozinho na 52. Bola número 4. Bola número 4. Bola número 4. É isso aí, meu amigo. Saiu também a 7. Saiu a 7. Vou repetir, hein? 34. 52. 4. 7. E agora a 51. Saiu a 51, meu amigo. Marcou a 51. A sogra tá aí e já fez o café, né? Ó. Bola número 46. Bola número 46. Eu tô sentindo aquele cheiro do café da sogra. É o melhor café do mundo, rapaz. Bola número 40, hein? Bola número 40. Repetindo. Bola número 40. E agora a 38. Saiu a 38. Saiu a 38. Vai lá, dá aquela golinha, aquela goladinha no seu café fresco aí agora. E marca a 56. Bola número 56. É Domingão, meu. É Domingão, São Paulo da Sorte. Marca a 14. Marca a 14. Você vai mudar de vida. E é hoje. É hoje aqui no São Paulo da Sorte. Ó. Marca a 54. Bola número 54. É, meu Deus do céu. Eu já tô vendo aquela malinha cheia de dinheiro, Tiago. Ah, meu Deus do céu. Coração batendo forte. 21. Saiu a 21. Suco de maracujá. 3 litros agora pra ficar calmo. Vamos lá, hein? Vai, Larissa. Vai, roda. Roda, roda. 30. 30. Saiu a 30. E agora? Agora, Larissa. 48. 48. Opa! Opa! Eita, coisa boa! Perdi até a voz aqui, ó. 41 dezenas foram sorteadas. A última dezena sorteada foi de número 48. E olha só os títulos contemplados. O primeiro, 183-882, do regional Hermelino Matarazzo Cangaíba. O segundo, 0460-652, de Pedreira, Grajaú Norte. Opa! Volta aí, rapaz. Isso. Terceiro. Tava me testando, né? Eu sei. 0-669-450, do regional Vila Prudente, São Lucas. O quarto aí, ó. 0-762-974, do regional Santana Cachoeirinha. O quinto aí, ó. 0-879-421, do regional Tatu, Carrão, Vila Formosa. E, ó, Tatu a pé, né? Tatu a pé, Tatu a pé, Carrão, Vila Formosa. E o sexto aqui, ó. Ah, soltou até a palavra aqui, ó. 0-929-386. Comprou pela Internei Aplicativo. Parabéns! E o segundo prêmio do último São Paulo da Sorte, no valor de 10 mil reais, saiu dividido para dois sortudos, inclusive uma sortuda. E ela tá aqui do meu lado, é a Valéria Bernardino Mota, lá do Jardim da Conquista. Chegou numa boa hora. Sempre bem-vindo, né? Como é que você comprou esse título? Você tava voltando do trabalho? Você tava me contando? Eu tava voltando do trabalho, à tarde, né? Eram umas 4 horas da tarde. Aí eu passei lá e falei, vou comprar o São Paulo da Sorte? Fira na bolsa e fui, esqueci, né? Tem que esquecer, né? Valéria, você comprou seus títulos onde? Eu comprei no Monotrilho de São Mateus. Antes de entrar no Monotrilho, tem a banquinha lá. São Paulo da Sorte, sua felicidade é? Aqui! Bora conhecer agora o outro ganhador do segundo prêmio. Renê Alves dos Santos, lá da Vila Jaraguá. Como é que foi a emoção de ganhar no São Paulo da Sorte, Renê? Tô muito feliz. Chegou numa boa hora pra você esse prêmio? Chegou na boa, é verdade. O que você faz, Renê? Então, lavar rápido lá em casa lá. E aí, esse prêmio chegou numa boa hora que você vai investir no negócio, então? Vou investir no lavar rápido, é verdade. Vai lavar muito mais carro agora? É verdade. E foi a primeira vez que você comprou? Primeira vez. E agora vai continuar comprando, né? Continuando, é, comprando, é, tem que comprar. Você comprou pertinho da sua casa? A tia da minha casa, isso é. Pra quem nunca comprou São Paulo da Sorte, o que você diria? Então, tem que ter fé em Deus e comprar. Tem que acreditar. Tem que acreditar, é. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Ei, você! É você mesmo! Venha fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte e gritar a frase... Eu amo São Paulo da Sorte! Nesse domingo tem uma Super Hilux, mais uma moto BMW 310 só no quarto prêmio. Do primeiro ao terceiro tem 10 mil reais e mais 30 giros da sorte. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Vem mudar de vida com o São Paulo da Sorte. São muitos prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Eita, que maravilha, meu amigo! Olha só, você quer mudar de vida também? Então, não fique de fora do próximo sorteio, meu amigo. É, você tem BMW, a moto BMW no quarto sorteio, mais uma Hilux. Olha só, eu quero conhecer agora quem foram os ganhadores ou ganhadoras do quarto prêmio do programa de hoje. Que o Rufus tomou... Compou na tela! Coloca aí, meu amigo! Eita, coisa boa! Olha, Carlos Roberto Sabino comprou na loja Deus Fiel 2. Eita, boa! Vamos para o próximo aí, ó. Reinaldo de Carvalho da Silva comprou no Bar da Grade. Só compra a grade fechada. Ó, Silvana Amaral Favaretti comprou na banca Pamplona. E para o próximo, ó. Marcelo de Oliveira comprou na banca Matriz. Bacana! O Endres Américo Fonseca comprou na banca 19 de janeiro. E Maria Ângela Alves Correia Frazão, eita, que nome grande, comprou pela Internet Aplicativo. Parabéns! Estamos ao vivo pela RedeTV e também pelas nossas redes sociais. Chega mais, chega mais, chega mais, porque agora está chegando o giro da sorte. São 30 chances de você ganhar 500 reais. Atenção, atenção, olha o giro da sorte, olha o giro da sorte, olha o giro da sorte, cadê o giro da sorte, cadê o giro da sorte? Giro da sorte! Ó, são 30 chances para você ganhar 500 reais. Já comprou seu título para a próxima semana? Não! Semana que vem tem uma picape Toyota Hilux e mais uma moto BMW só no quarto prêmio. Sabe quanto vale isso? O valor total líquido, 161 mil reais. Está vendo, ó? Ó o dinheirinho aí, ó o dinheirinho aí, ó o dinheirinho aí, que maravilha. Garanta o seu título, você pode pagar com o Pix, tá bom? Custa apenas 5 reais comprando pelo site o aplicativo Pague com Pix ou procure o seu revendedor pé quente, tá bom? Temos ganhador? Temos ganhador aí? Temos... Não, vamos pro giro, vamos pro giro. Eu quero dar dinheiro, eu quero dar dinheiro. Vamos lá, 500 reais, 30 giros da sorte. Pode rodar a vinheta aí, pode rodar a vinheta. Vamos lá, atenção, atenção, atenção. Vamos lá, é o giro da sorte. 500 reais são 30 giros da sorte. Tá chegando o primeiro aí, ó. Ó o primeirão, ó o primeirão, ó o primeirão. É o 0-425-93, Regional Campo Limpo, levou 500 reais. O segundo giro da sorte é o 0-958-112, comprou pela internet. O terceiro giro da sorte é o 0-250-371, Jardim Helena São Miguel, é a regional. O quarto título, ó, é o 0-260-724, Regional Itaim Paulista. Quinto giro da sorte vai levar 500. É o 0-950-264, comprou pela internet. Ó o sexto giro da sorte aí na sua telinha, ó. 0-965-216, também comprou pela internet. Parabéns, levou 500ão. Tá levando 500 também o 0-871-195, Regional Raposo Tavares, Vila Sônia. O oitavo giro da sorte é o 0-925-988, comprou pela internet e acaba de ganhar 500 reais. O nono giro da sorte é o 0-431-219, Jardim Angela, é a regional. Ó o décimo aí, é o 0-979-038, comprou pela internet. Vem mais 500, vem mais 500 pro décimo primeiro que é o 0-955-715, também comprou pela internet. Décimo segundo giro da sorte é o 0-925-512, comprou pela internet. A galera tá pagando com o Pix, ó que maravilha. 0-231-629, é o décimo terceiro giro da sorte, Regional Itaquera, Vila Jacuí. Décimo quarto, 0-198-555, Regional Artur Alvim, tenha. Décimo quinto giro da sorte é o 0-569-943. Regional Moema Saúde, levou 500 reais. Tem 500 também pro 0-494-047, Cidade Ademar. Décimo sétimo giro da sorte é o 0-710-961, Regional Freguesia do O, Barra Funda. O décimo oitavo é o 0-982-082, comprou pela internet, parabéns, levou 500 reais. O décimo nono giro da sorte é o 0-929-373, comprou pela internet. Ó o vigésimo na sua telinha, 0-4-5-2-3-5-1, Regional Jardim São Luís. Tem mais 500 pro vigésimo primeiro giro da sorte, é o 0-9-3-7-1-5-1, comprou pela internet. Vigésimo segundo giro da sorte, haja coração, 0-7-4-7-6-8-6, Regional Freguesia do O, Barra Funda. O vigésimo quarto giro da sorte, ó, tá pintando aí, ó, vigésimo quarto, 0-4-3-2-8-5-3, Regional Jardim Ângela, levou 500 reais. O vigésimo quinto, 0-1-7-4-3-3-3, Regional Artur Alvim Penha. O vigésimo sexto giro da sorte, 0-6-4-4-9-6-7, Regional Tatuapé Carrão Vila Formosa. O vigésimo sétimo também leva aqui, então, 0-9-9-4-0-8-4, comprou pela internet. O vigésimo oitavo, 0-7-4-1-4-5, Regional Lapa Jaguaré. Olha o vigésimo nono aí, ó, 0-3-3-6-5-6-0, a Regional é São Mateus São Rafael. Levou 500 reais, e o trigésimo e último giro da sorte é o 0-2-8-9-5-13, Regional Jardim Helena São Miguel. Aplausos, parabéns! Boa, meu amigo Marcelo Batista, vai lá beber aquela água agora. Gente, eu já perguntei, mas eu vou repetir. O que você faria se ganhasse uma Hilux, mais uma moto BMW, show de bola? Pois é, ó, marca aí nas suas redes sociais a gente o que você faria com esse prêmio, beleza? Bom, e eu também quero saber o seguinte, meu amigo, olha, eu quero saber se você já sabe da premiação da próxima semana, rapaz. É, tá muito bacana, quer ver, ó, coloca na nossa tela 8K aqui, olha só que legal, o título é lindo, tá vendo, ó, bacana, ó, do primeiro ao terceiro prêmio ali, ó, vamos lá. 10 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, 10 mil reais no terceiro prêmio, sincronizado o negócio, hein? Olha só, gente, olha só, uma Hilux, mais uma moto BMW no quarto prêmio, show, hein? Mais 30 giros da sorte no valor de 500 reais cada. E tudo isso por apenas 5 reais, são mais de 200 mil reais em prêmios pra você, meu amigo. Cadê o nosso QR Code aqui, ó? Cadê o nosso QR Code? Coloca aqui, produção. Aê, ó, eita, show, Marcílio, a dancinha pra você, meu amigo, ó, é a dança do QR Code com sobrancelha, agora você pode pegar com o Pix, é, ó, com o Pix, meu amigo, é. Show de bola, ó, aponte seu celular pro QR Code e meta a bronca, beleza? Agora eu quero conhecer os ganhadores do Giro da Sorte que o Rufus Tombor escupou na tela. Vamos lá, vamos lá, hein? Olha, Sandra de Oliveira Coelho comprou no Bar do Cláudio. José Valdenor da Silva comprou pela Internê. Alexandre de Oliveira comprou na Banca do Celino. Antônio Gomes da Silva comprou na Anete Aparecida, com a Anete Aparecida. Fábio Borges dos Santos comprou pela Internê. Pedro de Assis Maciel também pela Internê. José Carlos de Almeida comprou nos 1106 Dirce. Deve ser uma, uma vendedora. Ricardo da Silva de Paula Leitão comprou pela Internê. José Roberto de Oliveira Souza comprou no mini-mercadinho. Roberto Prado Amorim também comprou pela Internê. Ivan Dutra Campos também pela Internê. Bacana, o pessoal tá acabando a larga em dia. José Newton Camargo dos Santos também pela Internê. Alexandro Monteiro no Bar do Neide. Boa! Antônio Martins de Barros comprou. Bar, bora lá! Vamos lá! Sérgio Marques Tangerina comprou no Erinaldo 2. Carlos Alberto Coimbra Andrade comprou com Agnello. Marcelo Alexandre de Souza comprou no Mega Eventos. José Júnior da Silva comprou pelo aplicativo Internet. Agledson Nunes de Souza também comprou pela Internet. Severino Timóteo de Andrade comprou na Banca do Vicente. Zigomar Andreta Júnior comprou pela Internet. Ilda Hescheng comprou artesanato Vera. Vamos lá! Mércia Maria Bezerra dos Santos, sorveteria Salga. Daniela Ribeiro Cardoso comprou para Natasha. Emerson Soares do Nascimento comprou na Banca Águia. José Silva dos Santos comprou na Banca Canárias. Marcílio Ramos comprou pela Internet. José Orlando Santos de Jesus comprou no Bar do Boca. Benjamin Ferreira do Carmo comprou na Banca Artesanal. E Damião Mamede dos Santos comprou no Empório Variedad. Boa! Opa! E tem ligação? Cadê o quarto prêmio? Como é que é o nome? Cadê? Alô! Oi! Alô! Silvana? Cadê a Silvana? Oi! Alô! Oi, Silvana! Tudo bem? Tudo! Eita! Silvana Amaral Favaretti, é você, não é mesmo? É eu mesma! Silvana, olha só, deita seu celular assim para a gente ver você grandona. Aê, Silvana! Boa! A gente estava tentando falar com você, Silvana, bacana. Sabe quanto que você ganhou aqui no São Paulo da Sorte hoje? Quanto? 25 mil reais! Nossa, na boa hora! Vem embora para você? Oh, com certeza! Está precisando muito! Como é que está a vida hoje, Silvana? Está tudo bem? Está tudo bem, mas está bem difícil, né? Um dinheirinho extra ajuda bastante. É, e veja bem, que sonho você vai realizar com esse dinheiro, Silvana? Vou pagar todas as minhas dívidas, que tem bastante, hein? Opa! Dá para pagar tudo e ficar tranquila, então? Com certeza, com certeza! É, coisa boa! Então a gente pode falar que o São Paulo da Sorte está mudando a sua vida, não está? Com certeza, vai mudar para melhor! Silvana, quer mandar uma mensagem para alguém? Mensagem de ganhador. O que a pessoa tem que fazer para ganhar no São Paulo da Sorte, minha filha? Acreditar, confiar, que uma hora chega. Eu compro todo domingo e eu acreditei, sei que uma hora ia chegar e Deus me abençoou, como pode abençoar outros também, ganhadores, e ajudar o próximo, né? Show de bola! Parabéns, Silvana! Amanhã eu quero te dar um abraço pessoalmente, beleza? Fica aí que a produção vai falar com você. Tá bom, obrigado! Um beijo! Tchau, tchau! Oh, coisa boa! Bom, e agora é hora de validar os nossos ganhadores com a senhora Naira Oliveira de Bulbom, Auditora da Moreira Associados Auditores Independentes. O sorteio de hoje teve um total de 44 ganhadores. Todos os cupons foram auditados e validados. Bacana, senhora Naira! Obrigado, obrigado, obrigado! Pois é, acabou! Acabou, acabou! Ó, você que está ligando a TV agora, né? Perdeu o nosso sorteio, você pode acompanhar tudo pelo nosso site. www.saopaulodasorte.com.br Ou pelo nosso canal do YouTube, Thiago Pinhatti. É isso aí, Marcelo Batista, olha só, as nossas assistentes estão aqui com os POS, tá vendo? Fazendo aquele exercício de final de programa, né? Todo domingo, vão ficar meia hora com os POS assim. Pra lembrar pra você que pode comprar pelo POS, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Vamos encerrar, então? Vamos, vamos! 3, 2, 1... São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui! Vamos tomar café! Ei, você! É você mesmo! Venha fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte e gritar a frase... É muito, São Paulo da Sorte! Nesse domingo, tem uma Super Hilux, mais uma moto BMW 310 só no quarto prêmio. Do primeiro ao terceiro, tem 10 mil reais e mais 30 giros da sorte. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Vem mudar de vida com o São Paulo da Sorte! São muitos prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Música Música